Olha, essa é a minha propriedade. Tudo o que eu estou fazendo aqui é colhendo a rúcula que eu plantei e veio pro seu lado da cerca. Mas a senhora não pode colher. A rúcula que está crescendo do seu lado da cerca. Acabei de dizer que veio pra esse lado da cerca. É assim que o sol faz. Muito sol, muito sol, muito sol. Agora, se você fosse a rúcula, de que lado da cerca ficaria? Horticultura básica, meu querido amigo. Tá. E como a senhora conseguiu entrar aqui? Pelo buraco nos arbustos, ô Sherlock. Só está lá há 50 anos. Quem é esse cara? Ele viu a casa antes de comprar? Olha, se fosse mais simpático, nós todos poderíamos ser amigos. Porque as pessoas aqui cuidam umas das outras. Agora vigiarei você por outro motivo.